A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E claro, agarramos o efeito da notícia com convidados em estúdio e com o pulsar das redes sociais. À meia-noite no CM Jornal, você está aqui e eu serei o seu convidado. Ao sábado, analisamos os temas que marcaram a semana. Ao domingo, fazemos a antevisão dos próximos dias. O fim de semana é também espaço privilegiado para o rigor da marca CM, com temas fortes de investigação, onde a opinião popular nunca é relegada para a segunda planta. Por tudo isto e muito mais, acreditamos que se vai juntar a nós. É apenas uma questão de tempo.